Fala galera, eu sou o Matheus aqui do canal Sunseq e vim trazer aqui um vídeo hoje pra vocês sobre a Amazon Alexa Finalmente trouxeram aí no aplicativo Zip e modelos Amazfit a Amazon Alexa, como podem ver em português Como podem ver, ela está funcionando aqui em português, não precisa fazer nada, só atualizar o seu aplicativo O meu já está atualizado e como vocês podem ver aqui, está conectado aqui a Amazfit Band 5 E eu tenho outros modelos aqui, testei, está tudo funcionando também, todos que tenham suporte a Amazon Alexa vai funcionar Está aqui a Amazon Alexa português Brasil, eu já conectei aqui no aplicativo, né? E aí vamos fazer um teste aqui pra gente ver se realmente está funcionando A Amazfit Band 5 tem, a Amazon Alexa está aí, Alexa, temperatura em Belo Horizonte hoje Aí ela vai pensar, lógico, aí está aí, a temperatura total em Belo Horizonte é de 78 graus Não passou em graus Celsius, mas vamos tentar novamente aqui Alexa, temperatura em Belo Horizonte é em graus Celsius Aí agora mostrou em graus Celsius, está funcionando perfeitamente, não tem o equipamento aqui da Amazon para testar Nenhuma caixinha, nem nada, mas basta você atualizar aqui o seu aplicativo Zip É só você atualizar ele, você vem cá na Play Store e faz a atualização dele Que você vai atualizar o seu aparelho, o seu dispositivo e você vai conseguir ter aí o suporte Ele funciona no GTS 2 Mini, no GTR 2 Eu estou com o meu GTR 2 aqui, eu já testei nele, né? Como ele está desconectado, está aqui, olha, é só conectar Então, eu vou mostrar, se você tiver alguma dúvida, pergunte aí como conectar Vou tentar fazer um vídeo também para mostrar passo a passo como atualiza Mas se você já tem experiência, é só pegar, atualizar o aplicativo e atualizar a pulseira que já vai estar disponível Então, esse é um videozinho rapidinho Deixe o like, se inscreva no canal, entre nos meus grupos e também compre aqui nos meus links Todos esses dispositivos estarão aqui no link da descrição Valeu!